Ô, Jéssica, Romeu e Julieta não é pecinha fácil não, é uma peça difícil, tá? É, mas eu escolhi essa peça difícil porque eu tenho que botar o sarrafo lá em cima, entendeu? Sabe quem vai estar na banca julgando a minha cena? Adriana Esteves. Bom, eu acho que sim, né? Porque todos os outros anos ela esteve. Jéssica, a Carminha vai estar lá? Aham. Então eu preciso te ajudar nessa empreitada, Jéssica, eu preciso ser sua réplica. Que minha réplica? Com sua perna horrorosa e cabeluda, minha coxa maravilhosa, mas você é minha réplica. Não, meu amor, réplica é quem ajuda o outro ator na cena do teste, meu amor. Ó, você não tá estudando nada não, né? Estudar pra quê, gente? Eu nasci pronta. Eu vou te ajudar mesmo assim, sua louca, tá? Eu vou lá dentro me arrumar, beijos de luz pra vocês, agora devolve e fica na escuridão da costinha. Que porra de fantasia é essa, gente? Vocês vão trabalhar no circo? Minha queridinha, olha só, mais respeito com os artistas circenses. Isso aqui, pro seu governo, é uma fantasia que foi doada pra Unidos do Cerol e nós fomos lá buscar pra Terezinha isso aqui. É, mas eu acho que veio errado, porque falaram que ia ser duas fantasias de Romeu e Julieta. E até agora eu não vi nem o queijo nem a goiabada. Cara, vocês são muito burros mesmo, né? Vocês não leram a peça, não? Peça? É de dar risada? Porque eu só vou no teatro se for pra dar risada. Inclusive, eu já fui em todos os shows do Paulinho e Gogó. Ô, Demetinho, você é demais, hein? E não é de risada, não, é emocionante demais. Romeu e Julieta é uma história de muita emoção. Tem namoro, tem briga na rua, tem festa. E tudo escrito por William Shakespeare. Saúde. Quer que eu pegue um papel?